Lucero contratado, Fortaleza chega a acordo com o Colo Colo, já tem valor da multa pago, trago aqui todos os detalhes dessa notícia que movimentou a virada de noite, de sexta para sábado, a madrugada, e trago aqui os detalhes para você, Cedinho, neste sabadão, dia 7 de janeiro de 2023, falo também mais detalhes sobre o acerto com o Flamengo, outro argentino, né, o Lucero é argentino, Pochettino é argentino, Pochettino anunciado já, trago detalhes sobre a contratação dele também, aqui em mais um vídeo do BL, vem comigo, vem vinheta! Salve, salve, nação tricolor, Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão, sabadão, cara, sabadão, tô aqui gravando esse vídeo 1h da manhã, 1h da manhã, vídeo que sai 5h, eu acordo umas 6h e pouco, então, meu amigo, deixa o like, tá? Deixa o like, tá curtindo até o joinha para fortalecer o trabalho, é super importante rapidinho você faz isso. A notícia que chacoalhou aí o futebol futebol cearense e vou além, que chacoalhou aí o futebol sul-americano, notícia de Lucas Mota, que, meu amigo, vou trazer aqui para a tela, tá? Vamos logo aqui. Fortaleza paga 4.7 bilhões de reais ao colo-colo e contrata Juan Martín Lucero. Essa informação foi trazida pelo Lucas Mota, tá? Jornalista do povo, né? Ele que assina essa matéria, ele trouxe essa notícia 11h15 da noite, mais ou menos, né? A gente estava trazendo muitas notícias vindas do Chile, com a perspectiva dos chilenos, com a visão deles e essa matéria do Lucas Mota, que pode ser o capítulo final dessa novela Lucero, traz valor, traz acerto, tá? Vamos aqui para a matéria. A novela Juan Martín Lucero, que virou o ano e já dura uma semana, parece estar em um capítulo decisivo para o desfecho. O esporte do povo apurou que o Fortaleza pagou 4.7 milhões de reais, em torno de 900 mil dólares, na cotação atual, ao colo-colo do Chile para contratar o atacante argentino, que já está no Brasil, tá? Eu quero focar aqui nesse primeiro parágrafo. O restante é basicamente o Lucas explicando para a gente, né? toda a novela, desde o princípio até agora. Tinha um embrólio, né? O colo-colo bateu o pé, né? Deu entrevista coletiva, onde o presidente do colo-colo e o diretor esportivo pareciam estar completamente perdidos, alegando que não existia multa para a saída, multa recisória do Lucero para qualquer clube, tá? O jogador entendia que existia uma multa de saída, que era de um milhão de dólares. O valor está até diferente aqui. E o interessante, era o Lucero que iria se desvencilhar do colo-colo e chegar em definitiva a Fortaleza. Era essa história que a gente estava acompanhando. Se você assistiu os vídeos e as lives do BL durante a semana, essa era a história. O Lucero sinalizou, já tinha sinalizado, domingo passado, para domingo, sábado, sexta, semana passada, a diretoria do colo-colo que não seguiria com eles, que iria ativar uma cláusula. O Lucero pagaria essa cláusula e o colo-colo acusando de ir para a FIFA, acusando isso, acusando aquilo. A informação do Lucas Mota, que é o que temos no momento, é que Fortaleza paga ao colo-colo. Não é que o Fortaleza está, não é que o Lucero está pagando ao colo-colo, é o Fortaleza está pagando um valor inferior aos um milhão de dólares que se era falado. E o complemento também é importante, o atacante já está no Brasil. Se ele já está no Brasil, ele deve estar a caminho de Fortaleza. Pode estar em São Paulo já e, sei lá, será que desembarca sábado aqui em Fortaleza? Casaria até com uma notícia trazida pelo argentino César Luiz Merlo durante a semana, né, de que o Lucero chegaria durante o final desta semana. O contrato seria até 2025, até o final de 2025. Meus amigos, se confirmando toda essa situação trazida pelo Lucas Mota, a contratação do Lucero melhora ainda mais. O Lucero, por si só, a gente pagando um milhão de dólares que seja, até um milhão e meio de dólares, eu acho que valeria a pena pelo futebol apresentado pelo Lucero. É um jogador que o Fortaleza quer desde 2021. É um sonho antigo do clube, um sonho antigo do Voivoda, que foi o melhor jogador do campeonato chileno. Então, assim, é uma contratação para emocionar de fato. E sendo nesses moldes, sem embrólio, com o Fortaleza pagando diretamente ao colo-colo, esses 4,7 milhões de reais, 900 mil dólares, cara, seria sensacional. Seria melhor ainda. A gente precisa aguardar. A gente precisa aguardar os desdobramentos dessa informação, né? Como eu disse, ela foi trazida onze e tanto da noite. Não tivemos outras apurações. Que contratação, meus amigos. Que contratação, né? Aqui o Lucas Mota fala um pouco mais de toda a história, tá? Faço convite pra você acompanhar lá. Fala do sonho antigo, as melhores temporadas do Lucero aqui pra vocês, tá? Eu tô emocionadíssimo. Você também tá emocionado? Comenta. Eu tô emocionado. Comenta aí, eu tô emocionado pra ajudar aqui no engajamento do vídeo. Meus amigos, eu torci aí pro Lucas Mota, a quem eu confio bastante, tá? Deixando claro que acerta 100% da notícia dele. Acerta 100%, meu compadre. 100%. E sabe como é que tu vai ficar ligado se o Lucas Mota acertou ou não? Tu baixa o Ano Futebol, cara. Baixa o Ano Futebol já, que é o melhor aplicativo sobre futebol pra você ter no teu celular. um aplicativo parceiro do BL, tá? Você baixa pelo primeiro link da descrição, coloque Fortaleza como teu clube de coração, ativa as notificações aqui, meu amigo. Quando você menos esperar, chega uma notificação no seu celular. E você pode acompanhar o mercado da bola do futebol nacional, do futebol internacional também, tá? Baixe o Ano Futebol e você não vai se arrepender. Seguindo aqui, eu queria falar um pouco, que ficou meio que batido, né? Foi um dia, cara, com o anúncio de contratação, sexta-feira. Fortaleza anunciou o Thomas Pochettino, Pochettino, eu vou ainda chegar num consenso de como eu vou chamar esse camarada. O que chamou a atenção foi que o Fortaleza adquiriu 80% do passe do jogador. A informação preliminar é que o Fortaleza traria Thomas Pochettino por empréstimo, né? Por empréstimo. E não. E o pessoal ficou perguntando do quanto foi o valor dessa transação. Eu não sei e nem sei se a gente vai saber um dia. Por quê? O que é que acontece? Até no áudio do presidente Marcelo Paes, lá na matéria do site oficial do Fortaleza, deixa claro que, vamos lá, o jogador Thomas Pochettino estava emprestado ao River Plate, pertencia ao Austin FC, que joga a MLS, foi lá, acertou sua saída, acertou uma rescisão e o Fortaleza o contratou livre no mercado, né? Aí pode pagar um valor desses 80% direto ao jogador, direto aos agentes do jogador, em forma de luvas, diluídas nos salários, né? Mas se eu falei que o Lucera era um sonho antigo do Voivoda, o Pochettino já jogou, já atuou com, sendo comandado por Juan Pablo Voivoda em duas ocasiões, no Defensa e Justiça e no Tajeres da Argentina, tá? Já, já, essa parceria já existiu e, assim, eu não conheço tanto do atleta, mas todas as referências que eu tenho sobre ele são muito boas, né? Então, não posso não ficar empolgado com essa contratação, ele que chega pra ser um meio campista, né? Um volante, um meia, né? Hoje não tem muito tanto essa distinção entre essas castas, né? Antes tinha o primeiro volante marcador, o segundo volante, não sei o que, o camisa 10, como até o Paes falou no áudio de anúncio do Pochettino, né? Ele é um camisa 8,5, né? Que vai flutuar por diversos setores do campo, beleza? Vamos esperar, tá? Vamos esperar aí, notícias da contratação do Lucero, quem sabe um anúncio nesse sabadão, tá? Fica ligado nas redes sociais do BL, deixa teu like e se inscreve se você ainda não for inscrito, baixa no futebol e tá passando aqui na tela mais conteúdos pra você clicar e ficar ligado em tudo do Fortaleza Esporte Clube. Valeu!